Documento revela que Laurindo Vieira é funcionário sênior do Serviço de Inteligência de Angola. É isso aí, minha família. Agora a coisa ficou mesmo bem suja, minha família. Muitos já desconfiavam que o senhor Laurindo foi eliminado. Com este documento, a coisa fica ainda mais tenebrosa. Mas tem um ponto aí muito estranho. Então se o homem era dos serviços de inteligência, como é que o homem não tinha uma arma aí ao seu lado? Como? E se o homem era dos serviços de inteligência, como é que o homem não apoiava o regime, era contra o regime, tinha opiniões diferentes? Então fica ligado neste vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família, você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo, e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele, ah não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes, então minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, recentemente o portal Lil Pasta News publicou um documento extremamente tenebroso. O documento revela que Laurindo Vieira, o ex-comentarista da TV Zimbo, acadêmico e reitor da Universidade Gregório Semedo, ocupava o posto de consultor sênior nos serviços de inteligência do país. Alguns dados foram ocultados porque no YouTube como no Facebook não se pode divulgar dados pessoais de pessoas. Então, o nosso grupo do WhatsApp, o Mambo está lá. Laurindo Vieira, de 60 anos de idade, foi assassinado no bairro Patriota nesta última quinta-feira, quando saía de um banco no Patriota. E no momento que estavam a socorrer o senhor, há pessoas que colocaram a mão no bolso do senhor e encontraram este documento. O documento confirma que ele atuou como agente do serviço de inteligência durante sua carreira. Minha família, este documento está a dividir a opinião dos angolanos, minha família. Como assim o senhor Vieira, um homem que batia de frente com o regime, era funcionário sênior do serviço de inteligência do país? Como assim? Minha família, eu também não entendo, ok? De verdade, epá, é estranho. César, imperador de Roma, foi morto. Havia naquele grupo dos assassinos um indivíduo que se chamava Bruto, que era seu filho. E foi ele que acabou com a vida de César, de Júlio César. Júlio César, na agonia da morte, vira-se para o filho e diz, tu também, meu filho. E as consequências começaram depois. Bruto foi visto como traidor e, a partir dali, todo mundo separou-se do Bruto, porque dizendo, se ele foi capaz de fazer isso ao seu pai, o que é que ele fará aos outros? Então, quer dizer, a política é feita de ética e tem aquilo que se diz, a roupa suja deve ser lavada em casa. E não há necessidade de misturar questões de natureza pessoal com questões de natureza política. Porque, se é mentiroso compulsivo, como é que o senhor... Eu não estou a defender quem quer que seja. De onde é que deriva a compulsividade? Como é que ele sabe o que é a compulsividade? Mas responde a pergunta, doutor. Mas deixe-me terminar. Deixe-me estar preocupado. Está dando muita volta a responder. Eu sempre dei voltas. Eu sempre dei voltas. O senhor sabe. O que eu considero que é importante é o fato de ele ter acusado o presidente da UNIT, o senhor Adalberto da Costa Júnior, que tem financiado manifestações violentas. Isto, para mim, é preocupante. Preocupante por quê? Porque a própria Constituição da República de Angola diz que as manifestações podem e devem ocorrer, mas uma das condições é que elas sejam pacíficas. Ora, se alguém está a financiar as manifestações para que elas sejam violentas, então esperamos que na lógica da prova, ele nos apresente as provas e apresente uma queixa às autoridades, a quem dê direito. Eu acho que sim. Está vendo? Sim, doutor Davi. Por isso é que eu disse, é isso que criam que eu viesse falar aqui. O quê? Isso que o doutor está a falar. Dar volta. Não, não estou embalizado. Não, não chocar. Não, não se trata de... Éticos na nossa ação cotidiana. E ver a ética é sim. Mas também não podemos esquecer que a ética sofre a influência social dos contextos sociais em que nós estamos ou em que nós vivemos. Então vocês vão sofrer esta influência, boa ou má. Muitas vezes vocês serão tentados, mas a ética só funcionará se o vosso caráter, a capacidade de autodiretividade, a capacidade de autotranscendência, por maior que a vontade de receber as coisas que vos queriam dar, simplesmente porque alguns acham que a ética perdeu o sentido. Não importa se sejamos poucos ou ricos. O mais importante não é ter. É saber ser. Nós podíamos falar aqui da ética. Da ética das virtudes, da ética das finalidades, da ética da deontologia. Eu tenho tomado o exemplo de um bancário que conhece todos os princípios jurídicos, normativos do trabalho ou do contexto em que ele está. E ele sabe que o dinheiro, a massa monetária que entra, daquele banco não é seu. E ele, por uma questão de odontologia e medo de ser punido, ele não mexe. Mas a ética não pode ser acompanhada do medo. A ética deve ser acompanhada da autonomia rural do pensamento. Porque o dia que eu conseguir quebrar o medo e encontrar uma brecha para meter o dinheiro... Os marginais estavam em fuga e um jovem aproveitou o momento e filmou um pouquinho o filme desses marginais. Mas está aí, minha família. O vídeo não ajuda muito, mas partilhei com todos vocês. A grande pergunta é... Será que o Sr. Vieira era mesmo do Serviço de Inteligência do País? Será ou não será? Se ele era de verdade, como é que ele tinha esse posicionamento? Vamos supor que o documento é verdadeiro. Então, o Sr. Vieira era mesmo do Serviço de Inteligência. Mas ele era, acima de tudo, patriota. Não gostava de bajular e gostava de falar a verdade. Se o caso é este, Então, está mais que comprovado que aqueles senhores que estão no governo e ficam bajuladores natos fazem isso para ganhar alguma coisa. E existem pessoas que são mesmo do SINCE, enfim, fazem parte do sistema, mas têm opiniões diferentes. Ou será que tudo o que ele falava fazia parte do projeto do MPLA? Por exemplo, aqueles que falam mal do MPLA também fazem parte do circuito do MPLA. Será que é isso? Eu acho que não, porque o MPLA não sai a ganhar. Ah, não, estresse! O MPLA quer todos na beque. Dessa forma, o MPLA vai dominar muito bem as mentes da pessoa. Fala as mãos de mim, mas você é meu. Se eu te falar para, você para. Se eu te falar continua, você continua. uma espécie de marionete. Será? Não sei, minha família. Já assisti várias intervenções do Sr. Vieira e sempre senti que ele era um homem que tinha opiniões próprias. Agora, tão dizer que o homem era do SINCE, toma like, minha família. Se você gostou, deixe o like, compartilha, parabéns por ter acesso a esta informação. Eu sou Angola e abençoa o Samashira agora. Então, sou o Kamanilha. T hip. Toi? Tito. Tito traçosquestratão. Tito traços sao. Tito traços. Tito traços. Amém.